Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente está falando a professora Erika Valle. Hoje a gente vai falar de uma fase artística que veio depois do Renascimento, uma fase que ficou conhecida no mundo da arte como barroco, e a gente tem até hoje referências dessa arte, dos artistas que produziram essa arte, e ela está junto com o Renascimento, com o classicismo, no rol das mais festejadas. Ela realmente foi uma tendência que veio para mostrar como a sociedade estava se comportando diante de tantas mudanças provocadas pelo fim do Renascimento. Só lembrando aí, a gente teve o Renascimento, e aí a gente teve o Maneirismo, que foi aquela fase final do Renascimento. Então, o mundo passava por transformações profundas, especialmente a Europa. Então, a gente tinha lá a reforma protestante, a gente tem a contra-reforma, a gente tem as questões religiosas dominando todos os campos, especialmente porque a igreja precisava conquistar o coração e as mentes das pessoas. Então, a arte precisava servir a igreja. E o período barroco veio justamente para coroar esse casamento, essa relação. O barroco surgiu, pessoal, lá em meados do século XVI e se estendeu até o século XVIII, certo? Então, lá na Europa, os católicos eram sua grande maioria, tá bom? E o estilo dos artistas barrocos sofreu algumas interferências, logicamente. Por quê? Porque haviam os protestantes, né? Então, os protestantes encaravam a religião de forma diferente da outra maioria, que eram os católicos, certo? Então, com o passar do tempo, o barroco migrou para a Itália, da Itália para outros países da Europa. Então, artistas levaram essas tendências para outros lugares da Europa, América e algumas regiões do Oriente. Tanto é que, se a gente for pesquisar nos livros de história, até mesmo nas grandes obras artísticas que foram produzidas nessa época, lá no Oriente, com certeza, a gente vai encontrar artistas que se basearam nas características do barroco para produzir lá no outro lado do mundo, certo? Lá no Oriente, não no Ocidente, tá bom? Então, vamos lá. O absolutismo e a contrarreforma, eles marcaram politicamente o período do barroco, certo? Então, esse momento da história da arte, ele surgiu na sequência do Renascimento, como a gente acabou de falar, certo? Então, a produção artística greco-romana, ainda existia, ainda existiam muitos artistas que ainda buscavam referências no classicismo, na produção artística greco-romana, tá certo? Então, a produção clássica, ok? Então, assim, lá no Renascimento, só buscando aqui, não tem como falar de uma coisa sem falar desse movimento atual, sem falar do movimento anterior, tá pessoal? Então, assim, a gente sabe que o Renascimento, na produção, era moderada, era uma técnica mais simples e a estrutura formal também, certo? Então, ele trazia uma estrutura mais rígida na estruturação, certo? Umas formas mais rígidas, tanto no fazer da pintura, quanto no fazer das esculturas, tá certo? Então, os renascentistas, eles tinham a base na produção e do equilíbrio, da harmonia. Então, basta a gente ver nas esculturas que foram produzidas, o David Michelangelo, né? A gente tem o David Gian Lorenzo, certo? Existem aí essas duas representações. Percebam que existem umas semelhanças, né? Então, assim, a gente tem aí a presença das características do barroco se sobressaindo, certo? Então, sempre havia a necessidade de obter as características próprias do movimento. Claro que com inspirações do movimento passado, tá? Então, dependendo da região em que os artistas viviam, as características do barroco eram diferentes, certo? Porque os artistas daquela região, eles bebiam de uma fonte renascentista diferente também, tá? Então, basta lembrar também que há no barroco uma mudança na cultura e na sociedade. Não esqueça disso. E essa mudança fez com que as novas interpretações de Deus e do homem fossem traçadas, né? A arte revolucionando aí. Ou será que é a sociedade que revolucionou a arte, né? Então, fica aí esse questionamento pra você também, tá bom? Então, como é que estava a política e a sociedade na época? A gente tem lá o Conselho de Trento, né? Que é a política teológica mais intensa, certo? Vocês já devem ter estudado isso lá nas... Então, o aparecimento do Conselho de Trento foi como o aparecimento da censura pros artistas da época, certo? Por quê? Porque eles viam que tinha... Que alguns artistas seguiam à risca as características maneiristas, né? Então, a ideia da igreja na época era que o clero, ele queria que a arte, ela servisse para todo mundo, todo mundo entendesse, certo? Uma forma de doutrinação, logicamente, certo? Então, existe aí a presença maciça, né? E a influência muito forte da igreja na realização das obras artísticas, tá gente? Então, a gente pode ver aqui algumas características muito, muito, muito importantes do barroco, certo? A gente tem o esforço pronunciado, a perspectiva multifocal, substituição do absoluto pelo relativo, uso das formas abertas, assimetria, a obra se organiza livremente pelo espaço, aspecto difuso, né? Então, dá uma impressão de que a obra, ela pode estar além da moldura, né? Isso é uma das características muito interessantes, tá? Já na escultura, né? Eram preferência dos artistas. Então, esculturas, imagens sacras, em geral, já foram defendidas por alguns como sendo uma forma rápida de fazer a ponte entre o céu e a terra, certo? Então, na contra-reforma, esse tipo de imagem voltou a ser de grande interesse para a igreja. A imagem sacra foi utilizada em muitas igrejas como parte do ritual litúrgico, né? Então, como a maioria das pessoas era analfabeta naquela época, não sabiam ler nem escrever, a igreja, ela utilizava as esculturas, a arte, para mostrar como era, para doutrinar as pessoas à sua maneira, certo? Então, além de funcionarem como uma espécie de auxílio aos não letrados, as imagens ainda evocavam a emoção do fiel. Era através da imagem que o fiel, ele montava o enredo discursivo que era aferido pelo eclesiástico, certo? Então, a gente tem aí a escultura barroca fortíssima também nessa época. A pintura barroca, né? Então, é muito importante prestar atenção nesse aspecto aí, porque a gente tem a técnica do tenebrismo, né? Que é uma técnica que consiste em fazer a passagem do claro para o escuro de forma rápida, né? Com poucos meios tons. Essa técnica, quando ela é aplicada em pinturas, ela transpassa mais dramaticidade a toda a composição, né? Vem de trevas e acaba sendo o equivalente potencializado do tiaro escuro, renascentista, certo? Essa técnica aí. Então, a gente pode observar aqui nessas representações, né? Dos artistas ainda vivas com o frasco do gengibre tarde de William Kolf. A gente tem o Giuseppe de Ribeira com o Arquimedes dele, né? Percebam a técnica do tiaro escuro, né? Que é a presença, na verdade, a ausência dos tons mais claros, né? Quase total. A predominância dos tons escuros. Ok? Então, é isso. Fiquem bem. Eu espero nos encontrarmos muito em breve. Tchau, tchau, pessoal.